Olá alunos, sou Juliana Arcandio, professora de matemática. Estive com vocês na última aula. Não perca tempo. Pega o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é notação científica, é continuação. Então, vem comigo. Mas antes, vamos resolver o desafio matemático da aula anterior. Então, vamos lá. Será que você conseguiu? A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Como ficará este número em notação científica? Será que não se aceitou por lá? 400 bilhões, escrito, todos esses zeros aqui, você já sabe como representar. Ficará igual a 4 vezes 10 elevado a 11ª potência. E aí? Será que aceitou? Vamos lá. Letra D. Ok? Tudo bom aí? Mas hoje, nós vamos estudar os problemas mais elaborados. Primeiro, nós vamos falar sobre a velocidade da luz. Você já ouviu falar? Olha aí a velocidade da luz. Quem nunca assistiu aquela série The Flash, ou a revista de quadrinhos, ou até mesmo o filme? O que seria a velocidade da luz? Ou Superman? Olha aí. A velocidade da luz é a velocidade, ou a distância que a luz percorre no vácuo, em uma velocidade de quilômetros por segundo. Vamos lá descobrir? Vamos calcular? Observe agora esse outro exemplo. A velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Que distância percorre a luz num minuto? Você já aprendeu a transformar esse número aqui em notação científica. Então, vamos lá acompanhar comigo. Olha aí. As grandezas, 300 mil quilômetros por segundo. Observe que, na mesma questão, nós temos quilômetros em segundo. Grandezas diferentes. E a pergunta, ela está em minuto. E nós teremos que transformar minutos em segundos. Vamos lá. 300 mil quilômetros em notação científica. Você já aprendeu a fazer. Caminhar com a vírgula para o lado esquerdo ficará igual a 3 vezes 10 elevado à quinta potência. Muito bem. E agora, 1 minuto. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Note que em segundos precisamos transformar também em notação científica. Ficará igual a 6 vezes 10 elevado à primeira potência. Embora ficou a parte mais fácil. Multiplicar as duas grandezas. 3 vezes 10 elevado à quinta potência. Vezes 6 vezes 10 elevado à primeira potência. Calma. Não é nada difícil. Você simplesmente vai multiplicar os números que estão à frente. No caso, 3 e 6. 3 vezes 6, 18. E as bases, que são 10. Você vai repetir a base 10. E o expoente, você vai somar os expoentes. Lembre ali, o caso é 5 mais 1, que é igual a 6. Está vendo? Nada difícil. Então, ficaria 18 vezes 10 elevado à sexta potência. Mas tem um detalhe aí. Mas tem um detalhe aí. Note que o número que está à frente, 18, é um número maior que 10. Não pode. Então, esse número ainda não está em notação científica. Temos que transformar o 18 em notação científica também. Vamos colocar a vírgula aqui. 1,8 vezes 10 elevado à 1 potência. Porque só andou uma casa para o lado esquerdo. E repete o 10 elevado à sexta potência. Tudo bem aí. Só é agora repetir 1,8. E a base 10 repete. Somam-se os expoentes novamente. Você já sabe. 1 mais 6 é igual a 7. E agora sim, conseguimos a nossa resposta em notação científica. E é 1,8 vezes 10 elevado à 7 potência. Muito bem. Vamos agora ver o próximo exemplo. Olha aí. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Você já viu isso no exemplo anterior. Suponha que agora 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde existe um planeta semelhante à Terra. Então, o número de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea é de... Vamos descobrir? Primeiro passo aqui é representar os 400 bilhões. Você já aprendeu. 400 bilhões e agora temos grandeza diferente. Temos uma porcentagem. Porcentagem ali, vamos transformar ali. Essa porcentagem, primeiro colocar ali, é igual a 0,05 sobre 100. Ficará igual a 0,0005. E agora, o que fazer? Transformar esse número muito pequeno em notação científica. Vamos lá. 400 bilhões, você já sabe fazer. Anda para o lado esquerdo. Olha aí. 4 vezes 10 elevado à décima primeira potência. E agora, 0,005, também você já sabe. Anda para agora o lado direito. 1, 2, 3, 4 lá. Olha aí. 5 vezes 10 elevado a menos 4. E agora, veja como esse cálculo ficaria se a gente não soubesse usar a notação científica. Olha como seria. Um número muito grande. Mas agora, como esse cálculo vai ficar? Olha aí. Como ficou? 4 vezes 10, a décima primeira potência, vezes 5 vezes 10, a menos 4. Ok? Você já sabe também. Multiplicam-se apenas os números que estão à frente da base. 4 vezes 5, 20. E a base, que é 10, nós repetimos. E o que fazer agora com os expoentes? Eu já ensinei, você já sabe. Soma os expoentes. Então, 11 mais... Só que o último é negativo. Você vai fazer um jogo de sinais. Mais ou menos, ficará menos. Então, ficará 11 menos 4, que é igual a 7. Ok? E aí, está em notação científica? Está ou não? Você já aprendeu? Percebeu? 20 não está escrito em notação científica. Então, vamos transformar o 20. Vai andar a vírgula para o lado esquerdo. Apenas uma casa. 2 vezes 10, elevado à primeira potência. 3 vezes 10, elevado à sétima potência. Repete-se o 2 e soma os expoentes. E ficará igual a 8. Agora sim, está em notação científica. Então, a quantidade de planetas semelhante à Terra no dia lá, que seria de 2 vezes 10, 2 vírgula 0, vezes 10, elevado à sétima potência. Ok? Tudo bem aí? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco este assunto. Com certeza, nós nos veremos nas próximas aulas. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais. Obrigado!